Uma obra incrível e única. Este anime dos anos 80 tornou-se um dos meus favoritos. Aborda temas como violência, sequestro, amizade, máfia e homossexualidade. Embora eu tenha demorado para perceber isso. A história gira em torno de Ash, um jovem belo e inteligente que foi adotado por um poderoso mafioso envolvido no crime organizado. Desde muito jovem, Ash era líder de gangues do submundo e logo percebemos no início do anime que ele se sente como um animal enjaulado em busca de vingança. Devido ao sofrimento causado por seu tutor no passado, então Ash entra em sua vida. Como um estudante de jornalismo e uma sincera amizade surgem entre os dois, mesmo que sejam apostos completos. Os personagens secundários são muito bem desenvolvidos, a ponto de que nos apegamos a eles. Eu cheirei várias vezes, sinceramente, dá até vontade de ajudá-los de alguma forma. O anime possui um estilo que lembra aqueles filmes hollywoodianos dos anos 80, com cenas de um homem contra um exército e em momentos intensos e emocionantes. A trilha sonora deste anime é tão linda e se encaixa perfeitamente na atmosfera que o anime deseja transmitir, tanto a abertura e o fechamento. Esta obra é tão bem feita que eu não consigo encontrar palavras para descrevê-la adequadamente. Então, só vou deixar aqui a minha recomendação. Se gostou deste conteúdo, dá um joinha, comenta e me siga nas redes vizinhas. Se gostou deste conteúdo, dá um joinha.